Aos 49, não foi a 50 não, hein? Aos 49, Caião, antes de você ir, a frigideira vai fritar o melhor em campo, Caio César ao Guiliano. Pelo gol e por ser decisivo, Max. Max, a opinião de Caio César, Rodriguinho Show. Igão, ganhou todas que foi lá. Igão, a opinião de... Igão, eu estava falando de Igão e de... Milhão em campo. Igão e Beto Baqueiro, os dois melhores em campo. É, estávamos dois, é o lateral daqui também, muito bom o lateral. Vai, Igão! Vai, Igão! Vai, Igão! O melhor em campo, então, eleito aí pela equipe do futebol achar. O quinto elemento é estar lá, colocar informações para o Guiliano. E outra coisa. Alô, gente, abraço! Abraço, Igão! Abraço, Caião! As duas águias, muito bem, né? E o gol ali, realmente, foi a única falha do Beto Baqueiro aqui no canto, né? E aí ele não estava no local certo, na hora certa, no momento certo. Teve aquela tabela mortal, 1x0, Dino. 1x0, Dino, vai vencendo o início, né, meu caro amigo Rodriguinho, de dar essa decisão de 180 minutos, né? 180 minutos, foi um jogão. O Igão está chegando aqui agora, né? O Igão ganhou todas, né? Terceiro andar, quarto andar, embaixo. Foi daqui a gente, Igão. Agora o Beto Baqueiro também muito bem, né, o Nazaga. As duas águias, né? É, teve aquela falha dele, não estava lá na hora do gol. A única falha de um gol. Porque não estava naquele correu aqui, chegou a atrasar. Lateral também, do lado de cá, muito bom lateral. Não jogou muito. O Branquinho, o Negócio, o Tarcísio. E foi um jogão. A gente espera que semana que vem também, aí o Santos e o Terezinho vai ter que sair para o jogo, vai ter que correr atrás do prejuízo, né? E aí vai ser aquela final. Vamos virar a câmera para dentro da nossa cabine aqui agora, porque agora a gente vai bater um papo com... Cadê a câmera, né? Então, se a câmera do computador não quer virar, nós vira a de cá, né? Não ficou bom, não, cara. O pai fez um negro barbudo aqui, velho. Vai criando. Vamos diminuir aqui. Aqui a gente improvisa, gente. Não deu certo de um jeito, a gente improvisa do outro. Igão, o melhor jogador em campo, vai falar para a gente aí, Igão, esse resultado 1x0 no finalzinho, Igão. A vantagem. É, graças a Deus, nós tivemos muita falha, né? Até a gente acertar, mas graças a Deus o nosso time superou. Foi até o final e graças a Deus saímos com um golzinho. E é um passo que a gente deu até agora, mas ainda não tem nada definido. Mas agora a gente trabalhar mais essa semana, se Deus quiser, a gente conseguiu a vitória. Igão, a gente falava aqui durante o jogo como que vocês estavam ali realmente ligados, né? O tempo todo, principalmente a defesa. Tanto você, aqui pelo lado do Dino, ganhando todas, quanto o Beto Vaqueiro, né? Se a defesa não falhar, o adversário não faz gol, né? A única vez que teve uma falha, pintou o gol. Mas isso aí mostrando que a defesa, num jogo importantíssimo, por vezes, com só o que é que vocês correm no fim de tudo. Eu quero fazer no Bizarro, o time do Santos jogou muito bem também. Valeu muito bom, né? Pela qualidade que eles têm. Bom, como se diz, né? A gente trabalhou bastante pra isso. Os dois tinham conseguido chegar na final. Agora, se Deus quiser, mais um passinho pra... Se Deus quiser, ser campeão. Irão, a vantagem 1x0. O jogo da volta será no falso alvinho, 11 horas da manhã, um calor muito mais forte, né? Você hoje correu pro ensino que tava nublado o tempo, né? Sem cansar, né? Mas tem um dia que veio, só tem um dia que ia. É, não, é. Isso é como se diz, né? Pelo tempo. 11 horas, todo mundo sabe que é muito puxado, né? Mas se Deus quiser, a gente trabalhar no estádio, trabalhar a roda-bola, né? Igual a gente faz toda vez. E se Deus quiser, ser campeão. E como é que é enfrentar uma equipe de tanta força assim, e vocês aí, jogando um jogo desse, buscar um resultado no finalzinho? Eu sei que parecia, posso estar enganado na leitura, mas parecia que as duas equipes estavam satisfeitas com 0x0, levando o jogo pro final. Mas agora é uma vantagem. Como é que vai ser o jogo da volta? Ah, o jogo da volta vai ser dois times pegados. Vai ser a mesma pegada, né? O time deles, como o nosso. É trabalhar, né? Como se diz, botar os pés no chão, né? Com prioridade. E se Deus quiser, chegar ao nosso objetivo que a gente sempre quer. E esses professores aí, Netinho, Cafu, Odilon, Odilon, como é que é esses professores? O que é o mais visual? Netinho grita o tempo todo, né? Não, Netinho, não. É um grupo que a gente tem, né? A gente tem que paralisar o Odilon, Cafu, Netinho, pelo que ajudaram a gente. Todo mundo sabe que a gente não tá tendo... Nós tivemos um treinador, mas não ficou. Mas o Odilon se arriscou a pegar e falou assim, eu vou levar o Dino com a habilidade que eu tenho, com companheirias que eu sempre tive com os jogadores. Aí fizemos um... Fechou o nosso time, na verdade, com a diretoria. E se Deus quiser ir, eles estão trabalhando pra ajudar mais a gente. Achei a câmbio também. É, pra lhe pegar, né? O que você tava fazendo? Eu só tô escutando a voz do Rodriguinho, que só tá vendo o Idão e eu. Fiquei isso. Quem que esquece a galerinha? Aí eu. Fiquei bom a gente que acompanha o período aí. Até na hora que eu cheguei, eu tenho com seu pai ali. A velha guarda. Eu chamei isso da velha guarda e lá chupão, né? E aí você também vem aí, qualquer dia um menino também, tá vindo aí no futebol. É importante, a gente tá vendo as crianças ali correndo. Torcer também pelo Galego, né? Que machucou, tá lá até agora. É que seja uma coisa bem tranquila pra ele ir aqui. Acabe-se aqui, segunda-feira é o dia a dia de cada um. O cara trabalha, né? O cara trabalha é difícil. Mas tá de parabéns, Igão, equipe do Dino. Tamo entregando aqui... Vai levar um vale melhor ainda, hein? É do que sabor. Do que sabor pra selaria. Ah, vai levar a patroa lá, né? Com certeza. Tá de parabéns. Um grande jogo. Vai fazer uma média com a patroa hoje? Mas a Raul já faz uma morada. Vou desligar, liga de novo. É só funcionar com ele, né? Duas vezes, duas vezes. Igão, antes de terminar, como é que é o negócio que você me contou lá? O Netinho guarda panchetas, informações, tudo do cabelo, hein? A caneta. O Netinho, como é que é que o Igão falou pra mim? O Netinho é o Globo Totes. Você lembra do Globo Totes? Lembro. É da minha área. Igão não conheço. Aquelas iluminação, assim, aquelas duas tocando, assim, lá nas boas. O Netinho lá balançando, assim. Mas o Igão não tava contando pra gente, o Adelino, na última segunda-feira, que o Netinho ia fazer o atendimento de massagista, no caso do jacaré vindo em ABS, tem o ribicho. E que o Netinho sai correndo, assim, faz bom, assim. Chega lá e tira a água, tira o trem, atende, coloca de volta no cabelo. E o meu pai... É, eu não sou... Eu queria parabenizar também o jacaré, que eu acho que teve uma queimada de panha ali, eu queria melhorar os praia ali. O jacaré, o jacaré, o jacaré, hoje ele não veio pra ajudar a gente, é uma pessoa que sempre tá com o Dinho, parabenizar o presidente do Dinho, né? Todo mundo sabe com esses novos projetos que tá acontecendo aí. Quero só agradecer todo mundo, agradecer você, Rodrigo, muito obrigado e parabéns pelo programa. Outra coisa que eu queria falar, Will, é o jogo pegado, mas sem violência, né? Jogadores chegando juntos, mas ali um respeitando o outro, isso é importante, né? Porque às vezes gera uma falta mais grave, o pessoal já fica mais acelerado, então que seja assim domingo que vem, né? E que ganhe o melhor. Se Deus quiser. É isso, parabéns, Igão, melhor em campo, vai levando a vantagem. E ganha o cara que queria mandar o presidente do time embora esse tempo atrás. Mas vou mandar o presidente embora. Aí tem moral, aí tem moral. Meus amigos, valeu, valeu demais. Abraço pra todos que estão aí acompanhando. Fim de jogo aqui no Delcio Campolina. Deu o Dinho, 1x0. Vantagem pra equipe. Tô Dinho. Semana que vem, Rodriguinho, 11 horas. Paulo, Salvinho. É, tem 9, primeiro, né? Nós vamos chegar às 9 horas. Vamos chegar, não. Mas eu não vou chegar, vamos começar o jogo atrasado. Hoje, o Hilton, né, deu... É, não. Melhor nem comentar, né? Melhor nem comentar. Mas semana que vem estamos no horário, viu? É isso aí. Com isso, a gente encerra a nossa super transmissão. Eu estive ao lado dele, Rodriguinho Show. E também de Caio César, o repórter Alegria. Trazendo aí as emoções de Dínamo. 1, Santa Terezinha. 0, o Dino leva a vantagem pro jogo de volta. E jogo de volta a gente acompanha, logicamente, sempre aqui no Futebol Achato. Tem algumas participações aqui ainda. Vamos ver aqui. O Lindenberg. Igual a reagir, Santa, né? Aí, na esperança, ainda que o Santa Terezinha possa conseguir, né, Rodriguinho, reagir no jogo de volta. Que, apesar do 1x0 pro Dino, o jogo ainda permanece em aberto. É, tá tudo aberto. A final tá aberta, né? É, o time que jogar certinho semana que vem. Provavelmente um calor maior que esse aqui. Então, vai levar o time. É isso. Futebol Achato, 15 anos. As comemorações não param. Valeu, valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.